Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um associativismo e cooperativismo. E olha, nesta semana nós vamos falar um pouco sobre a organização da Semana Farroupilha, que está prestes a iniciar aqui em Francisco Beltrão, e também sobre a retomada do Baile da Mariquinha. A nossa entrevista é com o coordenador da Semana Farroupilha, o Agostinho Miller, e você acompanha tudo isso logo após o intervalo. Não saia daí! Somos a Belmar, nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unir hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço lista presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você! Nós estamos dando início a mais um associativismo e cooperativismo aqui pela TV Beltrão, um programa que toda semana leva ao ar até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas e também associações que atuam não só aqui em Francisco Beltrão, mas em toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana nós vamos falar um pouco sobre a Semana Farroupilha aqui de Francisco Beltrão. Já estamos entrando praticamente aí no mês de setembro, que é o mês dos festejos farroupilhas e Francisco Beltrão nos últimos anos vem se fortalecendo com eventos muito fortes aí. A Semana Farroupilha, eu acho que uma das mais representativas do estado do Paraná. O Agostinho Miller é o coordenador da Semana Farroupilha, de toda a programação, de todo esse evento e vai conversar com a gente hoje um pouco sobre o que está sendo preparado para a população não só de Beltrão, mas também da região. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Agostinho. E eu queria que você detalhasse, depois de dois anos praticamente sem realizar a Semana Farroupilha devido à pandemia, sem realizar da forma tradicional, com o encontro, reunindo muita gente. Qual que é a expectativa para 2022, para esse ano? A expectativa é muito boa. A expectativa, assim, do evento está muito boa. O pessoal tem procurado a gente, tem procurado pedir informação, o que vai acontecer, se vai sair a Semana Farroupilha, quando que vai sair a Semana Farroupilha. Então, assim, para nós do tradicionalismo, nós que vivenciamos direto o tradicionalismo dentro dos CTGs, a gente fica muito orgulhoso e também apreensivo. Para fazer um evento bonito, um evento grande desse porte, a gente precisa ter respaldo da sociedade, respaldo das entidades também, também da imprensa, porque o nosso evento está um evento grande, um evento já a nível estadual. Hoje, dentro do Estado do Paraná, eu não sei se tem uma Semana Farroupilha maior que a nossa. Comemoração do Dia do Gaúcho, alusiva ao tradicionalismo, ao gauchismo, às tradições, né, porque nós, nosso povo de Beltrão, nosso povo da região sudoeste, é 90%, se não dizer 100%, é do sul, né, colonizado por todo, 100% pelo pessoal do sul. E hoje tem, mesclou mais regiões que veio para cá e tal, mas a predomina é o Gaúcho, Catarina. Então, é esse povo que traz essa tradição para nós e nós damos sequência, né, dos nossos avós, dos nossos pais. Então, nós queremos fazer conforme os anos anteriores, salvo que, por causa da pandemia 2020, 2021, nós não tivemos a edição da Semana Farroupilha dos Módulos que a gente vinha fazendo, mas tivemos a comemoração, não deixamos de comemorar o Dia do Gaúcho, a data, né. 2020, nós fizemos a transição da chama, né, lá na Cidade Norte, na Associação dos Motoristas, na de São Cristóvão. Foi feito um ato, uma cavalgada, só de transição de chama, chama crioula, acendimento da chama crioula. E, no 2021, já fizemos, já estava mais liberado, né, foi feito no Teatro da Unicep, os shows artísticos, né, com os grupos que veio de fora, os cantores, né, os grupos estaduais aí que veio do Rio Grande para fazer a nossa festa. Para não deixar passar em branco a data, né. Não deixar passar em branco, né. Então, foi feito nesse molde. Então, agora, 2022, nós voltamos com a forma que era antes da pandemia, né. E o que está sendo pensado, organizado para a Semana Farroupilha, aquele Beltrão? Como é que vai funcionar? Qual vai ser o modelo, Agostinho? Então, esse ano, o que que acontece? Como a Semana Farroupilha, ela se desenha dentro do mês, que a gente fala Semana Farroupilha, mas trata-se o mês de setembro como o mês Farroupilha, o mês do gaúcho. Não é só a semana em si, uma semana em si. Então, a gente sempre tenta fazer a Semana Farroupilha na semana que pega o dia 20 de setembro, que o 20 de setembro é o dia do gaúcho, né. E também, como a lei municipal que foi criada aqui, pela Câmara de Vereadores, dia 20 de setembro também comemora-se o dia do gaúcho beltrônense. Então, é uma data que hoje, em lei, nós comemoramos também, não é feriado e tal, mas é um dia comemorativo. É uma data que está no calendário como data oficial do dia do gaúcho beltrônense. Então, só que a gente não... esse ano, como a procura de shows, de cantores, que a gente traz sempre para animar a nossa festa para o público em geral, né. Nessa semana de 15 a 20 de setembro, 14 a 20... A agenda é muito disputada, imagina. A agenda é muito disputada e nós não tínhamos mais artista para poder trazer para a Beltrão. Tipo mais para o Bel, tipo os anos anteriores. E daí, com uma sugestão também dos outros companheiros, da comissão, da prefeitura, da Secretaria de Cultura, do próprio prefeito, surgiu a ideia de nós fazer como 7 de setembro, a Semana da Pátria, né, que é uma maior Semana da Pátria. 7 de setembro, cai numa quarta-feira, vai estar todo mundo empenhado no desfile, na alusão à Semana da Pátria, ao Dia da Pátria. Nós pensamos em dar sequência na semana. Quarta-feira, dia 7 é feriado. Então, nós demos sequência. Dia 8 começa a Semana da Faloupilha. Então, 15, 8, 9, 10 e 11. Então, seria quinta, sexta, sábado e domingo, a Semana da Faloupilha. Então, foi definida essa data. Nós conseguimos trazer os grupos que a gente contratou. Nessa data, tinha agenda disponível. Então, a gente contratou eles e veio para essa data. Então, antecipamos, né, e também é uma experiência junto com a Semana da Pátria. É um bacana. O que vai ter de atração na Semana da Faloupilha aqui do Beltrão? Então, esse ano, nós estamos trazendo para a abertura, na quinta-feira, apesar de todos os nossos grupos de Beltrão, né? Os nossos cantores, os nossos músicos de Beltrão. Esses estão juntos, né? Eles fazem a abertura do show ou o encerramento da noite, mas eles estão com o nosso, todo esse pessoal nosso. O João Pedro, a família Mirizio, esse pessoal todo que sempre se apresentam. E mais alguns que esse ano nós fizemos diferentes. Eles têm que se cadastrar na Secretaria de Cultura, que é a nossa parceira. Fazer a inscrição, né? Fazer a inscrição e daí para a gente encaixar eles nesses dias. Mas, enfim, os shows que a gente vai trazer para o público esse ano, na abertura, na quinta-feira, João Luiz Correia e o grupo dele, acho que é o Grupo Campeirismo. Então, é um show conhecido no sul todo. É um grupo, assim, que todo mundo gosta, todo mundo gosta das músicas, do ritmo. Então, vai ser um showzaço de abertura na quinta-feira. Na sexta-feira, tem um grupo que vem se destacando. É um grupo que... Daí, o João Luiz Correia é música mais fandangueira, assim, mas ele agrada a todo o público. E na sexta-feira, nós temos um grupo que é mais uma música nativista. Falando mais da terra, das questões lá do campo, né? Que é o Chacreiros. É um grupo que vem se destacando bem, vem muito boas as letras deles, muito boas músicas, né? Então, eles vêm na sexta-feira. E no sábado, nós vamos ter João Luiz Borges. João Luiz Carlos Borges. Hoje, o João Luiz Carlos Borges é um dos mais antigos, mais velhos gaiteiros do sul, do Rio Grande. Ele e o Albino Manique, dos Mirim, são os dois gaiteiros, hoje, na atualidade, e trabalhando ainda, é os mais antigos que tem. Eles são ainda da época dos Bertuzzi, daquele povo que já se foi para o outro lado, né? E eles ainda estão trabalhando, estão firmes. Então, nós vamos trazer esse aí para o pessoal. E nessa programação, ainda temos o Encontro de Gaiteiros, no sábado, na tarde. E à noite, o show com o João Luiz Carlos Borges. E no domingo, o concurso de trova, né? Que nem foi feito as outras vezes, né? Dos outros anos. Legal, uma programação bem completa. E dentro desse show e tal, a gente vai ter, na abertura da noite, um grupo de Beltrão e no fechamento, também, um grupo de Beltrão. Ainda não foi definido os grupos que vão se apresentar antes e depois, mas nós já temos uma relação de... O pessoal se inscreveu, né? Para nós fazer isso aí. E também, antes do show, na abertura e durante todos esses dias, na sexta-feira nós vamos ter o cardápio, né? As comidas que é preparadas pelos CTGs. Então vai ser que nem os outros anos, mas só que esse ano, com mais gente, com mais entusiasmo, o pessoal está tatiçado para se reencontrar, né, Agostinho? É isso aí. Eu acho que é esse o clima mesmo, esse é o espírito da Semana Farroupilha. Olha só, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí! Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unir hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço lista presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar. Tudo para você! Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Leonardo, coordenador regional da HS Consórcios, e estou aqui com o Williams para trazer uma grande novidade do Consórcio da HS, onde você pode estar utilizando 30% da carta para contemplar por lances fixos e também potencializar o teu lance livre. Onde você pode fazer créditos para veículo, também ofertando o teu veículo como lance, e para imóveis também estudando a possibilidade de utilizar o FGTS como lance. Então, ele é bem interessante, pode nos chamar, tirar todas as suas dúvidas, que a gente vai estar disposto a atender da melhor forma para realizar o teu objetivo. E tudo isso, pessoal, pagando apenas a metade da parcela. Vem para a HS Consórcios, realize teus planos de vida através do teu carro novo, da tua casa, do teu sítio, do caminhão ou mesmo da motocicleta. Na HS Consórcios você não paga juros, você só paga metade da parcela, e nós temos o diferencial do lance embutido, que nem o Leonardo falou, que você não precisa puxar nem o dinheiro do bolso. Apenas 30% da própria carta já é o lance com chance real de contemplação. Nós atendemos em França e Beltrão em dois endereços, na rua Antonina, 795, em frente a Pio 10, e na rua São Paulo, 1533, ao lado da Fórmula Nativa. Acesse nosso site, hsconsórcio.com.br, e venha realizar os teus sonhos, pagando apenas a metade da parcela. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão, Destaque do Ano, Destaque do Bom Carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, rua Romeu Laroverga, 1018 Francisco Beltrão. Telefone está na tela, ligue, confira, ou entre no nosso site, www.andrealuizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história, Francisco Beltrão. André Luiz Veículos, você conhece, você confia. O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão, e nesta semana estamos falando sobre a programação da Semana Farroupilha, o coordenador do evento, Agostinho Miller, é o nosso entrevistado, e ele está aqui falando um pouco sobre as várias ações e atividades que vão acontecer nesta próxima semana aqui em Francisco Beltrão. Mas lembrando, não é só o Agostinho, acho que tem muita gente envolvida em toda a organização, tem entidades, a Prefeitura, o apoio do Poder Público, que eu acho que é fundamental para isso. Explica para a gente como é que é toda essa dinâmica aí da Semana Farroupilha, Agostinho. Bom, então assim, a Semana Farroupilha, esse ano é a décima sexta Semana Farroupilha da Integração. Por que Semana Farroupilha da Integração? Foi um modelo que a gente achou para fazer, que o pessoal pensamos, e já vem dando certo a 16 edições, de juntar os três CTGs, porque em Beltrão hoje nós temos três CTGs. O CTG Recordando os Pagos, o Herdeiro da Tradição e o Rancho Crioulo. São as três entidades tradicionalistas hoje dentro de Francisco Beltrão. E além disso, nós temos o Exército, que é uma companhia de cavalaria, que veio do Sul também, para cá, então tem raiz, tem ligação com o tradicionalismo também. E as outras entidades... Grupos de cavaleiros tem inúmeros também, né? Justo. Então, dentro do CTG, do pessoal que trabalha, que vive o tradicionalismo e tal, nós temos os grupos de cavaleiros. Uns independentes, outros pertencentes aos outros CTGs, mas assim, hoje nós temos mais de 23 grupos de cavaleiros dentro de Beltrão. Uns maiores, outros menores, outros mais organizados e tal. Mas temos aí o pessoal... Até assim a gente faz, com o grupo de cavaleiros também, todo mês, o jantar Cavalgado da Lua Cheia. Então, Cavalgado da Lua Cheia, já faz muitos anos que a gente vem fazendo isso. Então, todo mês, na sexta-feira do mês, que fica próxima a Lua Cheia, ou na Lua Cheia, do calendário, é feito um jantar. Um grupo de cavaleiros, dois, o CTG, promove um jantar, coloca no calendário e vai promover o jantar da Lua Cheia. O que acontece nesse jantar? Os grupos de cavaleiros, todo o pessoal, eles se... Tipo, aqui de Beltrão, de Marmeleiro também tem, de um lado ou do outro, vão todos naquela sede, daquele grupo que está promovendo o jantar. E lá faz a confraternização, o janta e volta embora uns a cavalo, outros de carro, mas é feita a confraternização todo mês. Nessas confraternizações, nesses encontros, tem dado em torno de 180, 190 ou até 230 jantar, pessoas jantando, maioria a cavalo, outros de carro, mas famílias inteiras. Então, é um negócio... E esse pessoal do grupo de cavaleiros também faz parte da organização e do festejo da Semana Farroupilha. Além dos grupos de cavaleiros, como eu já falei, os três CTGs e mais o poder público. Prefeitura, Secretaria de Cultura. Então, assim, a Prefeitura também, hoje, foi... Na Câmara dos Vereadores foi aprovada uma lei, já há três anos atrás, três, quatro anos atrás, que o poder público é uma lei de... Que a festa da Semana Farroupilha, a festa comemoração do Dia do Gaúcho, entrou no calendário festivo do município, tem a lei, que a Prefeitura, através do Departamento de Cultura, ela tem o dever de fazer alguma alusão ao Dia do Gaúcho. Independente do prefeito que estiver... Independente, independente. Vai acontecer todo ano, vai acontecer todo ano, né? Justamente, vai acontecer todo ano. A Prefeitura tem o dever de fazer isso aí. Então, eu queria aqui também agradecer o empenho da Secretaria de Cultura, o empenho do prefeito, a boa vontade do prefeito. Sempre que a gente procurou, ele sempre nos apoiou e é tradicionalista também, ele gosta da cultura gaúcha, ele gosta do tradicionalismo. E o que a gente pede dentro da possibilidade da Prefeitura, dentro da possibilidade da cultura, através do Vilmar Mazeto, que é o nosso secretário de Cultura, sempre fomos bem atendidos, sempre estão juntos, somos parceiros nessa empreitada aí que a gente está à frente. Mas essa é um... Então, assim, para formar a Semana Farroupilha, formar essa festa, quem são as pessoas envolvidas, as entidades envolvidas? Então, começa lá pelos CTGs, pelos grupos de cavaleiros, pela Prefeitura, pela Secretaria de Cultura, tudo isso aí envolve. E mais, toda a sociedade em si. Porque a sociedade que dentro da Semana Farroupilha, dentro dos festejos da Semana Farroupilha, não é só o show, tem lá a gastronomia, que os CTGs que preparam os jantares, os almoços, tudo é feito pelo pessoal dos CTGs. Então, a integração dos CTGs que faz isso aí. O acampamento Farroupilha, que é junto com a Semana Farroupilha, junto lá no espaço de um parque. Daí é os grupos de cavaleiros, entidades, tem clubes de rota, tem clubes de serviços, tem empresas, tem os CTGs de outros municípios, que vêm acampar conosco, com nós aí na Semana Farroupilha. Porque aí cada grupo se organiza, monta seu barraco. Justamente. Então, como que funciona o acampamento Farroupilha? Você tem o teu grupo, um grupo de cavaleiros, ou uma empresa, a TV Beltrão quer ir lá acampar. Então, a gente vai lá, o espaço para a TV Beltrão é esse aqui. Então, você vai lá, monta teu acampamento, monta teu rancho, traz as tuas traias lá, faz a tua churrasqueira, a tua cozinha, e ali eu espaço para a TV Beltrão, para uma outra empresa, um outro grupo. E ali o que eles fazem? Além de fazer toda aquela confraternização, toda aquela união dos traves. Aí eles acham carne, fazem as comidas, fazem as cantorias, as tertúlias, tudo entre os amigos, entre o pessoal ali, os convidados daquele grupo. E para esse ano, a gente já está com 26 grupos, escrito, para montar acampamento. Então, são 26 acampamentos. Se você pegar esses 26 acampamentos, que cada acampamento desse, passa por dia, são quinta, sexta, sábado, domingo, quatro dias, nesses quatro dias, passe 40 pessoas por acampamento, que é o mínimo que vai passar, 26 acampamentos, 40 pessoas por acampamento, cinco dias. Isso aí dá um volume de gente. Milhares de pessoas, né? Fora o que os shows, né? Fora o pessoal que vai vir só para ver os shows, conhecer, passear, assistir os shows, jantar ou almoçar com nós lá. A última edição passou de 10 mil pessoas dentro do parque, lá todos os dias da Semana Forbida. Esse ano, eu acredito que passe de 15 mil pessoas nos quatro dias de evento. Que cresceu, o volume, o ano passado, a edição passada que foi feita no parque, nós tínhamos 12 acampamentos. Esse ano vão ter 26. E o pessoal está, depois da pandemia, está assim, muito, você vê os eventos que é feito hoje, todos os eventos estão em... Sempre cheios, né? É, todo mundo, está cheio, todo mundo quer sair, todo mundo quer ver amigos, quer participar, quer se distrair. Então, a Semana Forbida vai ser muito boa. É um bacana, eu acho que um grande evento aqui que vai elevar também o nome de Francisco Beltrão. E a gente volta, inclusive, no próximo bloco para falar de outro grande evento que também está sendo retomado aqui na cidade, que está ligado também à Semana Forbida. A gente volta num instante, não saia daí. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão, Destaque do Ano, Destaque do Bom Carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, rua Romeu Laroverga, 1018 Francisco Beltrão. Telefone está na tela, ligue, confira, ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Luiz Veículos, você conhece, você confia. A Fubra, sempre com você. Não passe frio, passe na Fubra e adquira produtos que irão deixar sua casa quentinha e aconchegante. Na Fubra, você encontra diversos tipos, modelos de folões a linhas, lareiras e aquecedores. Na Fubra, é fácil de chegar e fácil de estacionar, que é voo ao curar da saída para cascavel. Vem pra Fubra de Francisco Beltrão, tchê! O girassol tem as maiores propriedades medicinais, tem ômega 3, 6, 9, tem a vitamina D, de certa forma é um hormônio D, que auxilia nós na imunidade, no emocional, também tem a vitamina E, que é um anti-inflamatório natural, o triptofano, aminoácido que produz serotonina para a nossa memória, estresse, ansiedade, irritabilidade e também o emocional. Então, o girassol é um grande aliado para você ter saúde e qualidade de vida. O associativismo e cooperativismo está de volta e nesta semana estamos falando um pouco sobre a programação da Semana Farroupilha, que se inicia já nos próximos dias aqui no nosso município e é uma das mais tradicionais aqui do estado do Paraná. O Agostinho Miller já falou um pouco sobre o evento, mas ele também, dentro do Rancho Criolo, ele é o coordenador do Baile da Mariquinha, um evento já bem tradicional que também está sendo retomado aqui neste ano em Francisco Beltrão. E eu queria saber, Agostinho, como que está sendo essa retomada, como que está sendo preparado também o baile, como que ele vai acontecer, que dia, enfim, quem quiser ainda tem possibilidade de participar? Então, assim, como que você falou, está sendo retomado o Baile da Mariquinha também e como eu sou o coordenador da Semana Farroupilha, porque, assim, todo ano é um CTG o responsável para indicar um coordenador para a Semana Farroupilha. Então, esse ano seria é o ano do Rancho Crioulo. O Rancho Crioulo é o responsável por indicar um coordenador para a Semana Farroupilha. Provavelmente, se não tivesse acontecido o que aconteceu com o nosso amigo Idurir Bortotti, que era o nosso patrão do CTG, que veio a falecer por causa da pandemia e teve complicações de saúde e tal, acabou falecendo e então eu assumi de novo a Semana Farroupilha. Então, com a perca dele e tal. E dentro do Rancho Crioulo eu sempre também trabalhando e coordenando o Baile da Mariquinha. O Baile da Mariquinha é um baile que a gente começou lá atrás, uns 12, 13 anos atrás, 14 anos atrás, com um baile lá na fundação do CTG, o CTG Rancho Crioulo queria fazer alguma coisa, um evento assim que ficasse marcado e ficasse tradicional dentro do CTG. Ficasse um evento. Então, fomos conversando e tal, fazia ovelha, fazia parte gastronômica e tal, de churrasco, de cabrito no tacho, ovelha com farinhada, feijoada, e tal. Mas nós queríamos um evento que desse um norte para o CTG e que fosse o marco do CTG. Aí surgiu, numa reunião lá, surgiu a ideia, através do... quem trouxe a ideia assim, esboçou a ideia, foi a Dilton Fausto, popular baio, que faz parte do nosso CTG, falou, por que nós não fazíamos o Baile da Mariquinha? O Baile da Mariquinha e tal. Aí fizemos, fomos ver, pesquisar, tem a música do Serranos, o Baile da Mariquinha, onde diz o que tem no Baile da Mariquinha, tem comida a noite toda, tem café, de chaleira, toda... nós resolvemos montar um baile temático com gastronomia, com... então, assim, no nosso baile, no Baile da Mariquinha, quem já foi, sabe, quem não foi, eu vou explicar um pouquinho. Tem um buffet de comida, tipo um café colonial, a noite toda. Começa o baile até o final do baile, você tem um buffet lá com café, leite, pão, cuca, bolacha, salame, queijo, batata doce assada, torresmo, tudo o que liga as nossas raízes, as nossas... a comida lá do sítio, a comida que a gente gosta e foi criada nesse meio. Então, aí começou o Baile da Mariquinha. Começou humilde, pequeno e hoje se transformou nesse evento grandioso que é, assim, para nós e para muitos que falam do Baile da Mariquinha, um dos maiores bailes do sul, entre Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Nos moldes que é feito o nosso baile, é o maior. Porque tem bailes maiores, tem com mais volume de gente, e tal. Mas um baile, onde você vai, você coloca 350 mesas dentro de um espaço. Todas as mesas, todas as mesas para quatro ou para seis pessoas, mas todas as pessoas que vão no baile, eles têm o seu lugar, a mesa com a sua cadeira. Não é vendido ingresso avulso, então é um diferencial. Todas as mesas com toalhas na mesa, com taça e tal, baile assim, bem tranquilo. Quando é seis horas de baile, nós contratamos sempre dois grupos. Um entra, toca duas horas, no início, das dez à meia-noite, e o outro, o grupo principal, das meia-noite às quatro. Nesse período, nas seis horas, comida a noite toda. Então, o Baile da Mariquinha, e para esse ano de 2022, as mesas já se esgotaram. Não temos mais mesas. Faz tempo, né? Faz tempo. Lá no mês de julho, já no final do mês de julho, já não tinha mais mesa. Então, assim, foi, as mesas, foi rápido para comercializar. E olha, são 340 mesas. É um baile para 1.600 pessoas. E num espaço que cabe toda essa gente concordavelmente. Então, o porquê que a gente pode fazer um baile desse tamanho? Porque nós temos hoje em Beltrão, graças ao empreendedorismo do Elton da Maronesa, que é o dono do Centro de Eventos da Marabá, e a família dele, que fez o Centro de Eventos da Marabá para nós. E hoje, o Centro de Eventos da Marabá é capacidade para 5 mil pessoas. claro que, como nós colocamos cadeira, mesa e mais as pessoas, não vai conseguir colocar isso. E nós temos que deixar o espaço para a pista de dança. Mas está tudo dentro dos conformes e o baile é um sucesso. É a nona edição este ano. Quem vai animar o baile é o grupo do Zé Leandro da Direchim. O Zé Leandro foi gaiteiro do Chiquito Bordoneio, foi gaiteiro de uns quantos grupos. Daí agora, na pandemia, ele resolveu montar um grupo e lançar carreiras dele com o grupo dele. E, essas duas primeiras horas, e depois, as quatro horas, com os monarcas. Os monarcas também fazendo 50 anos de estrada, vão animar o baile para nós. Já bastante consagrados, inclusive. E o baile é um sucesso. Começou lá. Nós vendemos 60 mesas no primeiro baile, 80 no segundo, e assim foi crescendo. E hoje, no nono baile, se tivesse mais 100 mesas para vender, já teria vendido. Fideliza, né? Quem vai uma vez no baile da Mariquinha, vai depois, todo ano, sempre que tenha. Agostinho, muito obrigado pela tua disponibilidade, falando aqui com a gente sobre a Semana Farrupilha, também sobre o baile da Mariquinha. Sucesso aí. Sei que você tem muito trabalho aí pela frente nos próximos dias, mas força e serenidade. Agradeço também a você que nos acompanhou aí de casa. O associativismo e cooperativismo vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todo sábado ao meio dia e meia e a reprise é na quinta-feira às 15h para as 10h da noite. Um forte abraço e até a próxima semana. Mais uma vez, quero falar para você de família. Por que tocar o assunto novo de família? Porque família... Quem é a sua família? Ah, André, hoje eu só tenho minha mãe, só tenho meu irmão. Eu sei, irmão, mas é a tua família. O papai já foi, o outro irmão que você tinha, aconteceu uma tragédia, foi. Mas, então, você tem a família. Papai, a mamãe e o irmão. Cuide bem deles. Se doe tempo para eles. A família, a família é o centro. O pai, o filho, o Espírito Santo e a família. Por que eu te falo? Porque, se você está cuidando da tua família, nesses tempos que está muito peso, muito tumulto, o mal está querendo, o mal está lutando forte contra o bem. Mas, o que eu quero dizer para você? O bem acima do mal. O bem derrota o mal. Mas, se você deixar brechas na tua família, você não falar mais com o teu irmão e acontece alguma coisa com esse irmão ou com a tua mãe, você não estava com a tua família quando eles precisaram. Você não estava junto. O resto da tua vida não vai ser fácil porque você vai carregar faltas que você teve. Então, família é para estar junto. Se Deus deu uma mãe e um pai para você ou se você já está agora com a tua esposa, com os teus filhos, esposa é para cuidar. Os filhos é para amar, é herança do Senhor. Então, você tem que ensinar teus filhos a conhecer a Jesus. Tua esposa tem que andar contigo. É. Então, a família, a família é o conjunto. É o pai, o filho, o Espírito Santo e a família. Tem que estar junto. Quer ter um bom relacionamento? Quer ter um bom futuro? Quer ter uma tranquilidade? Quer ter paz? Cuide da tua família. O Senhor manda cuidar de você primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e a todos da sua família. Jesus te ama e Ele faz um pedido. Cuidem das suas famílias. Cuidem. Vai ter tempos aí dos que não cuidaram que vão sofrer muito. então cuide de quem ama você e ame mais ainda a sua família. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade e segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia Solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro na Dambos de Piva 964. Chame um representante. 3525 2732. Olá, eu sou a Gislente Tom, mentora de negócios e hoje ajudo mulheres que buscam empreender, ter liberdade financeira, inclusive até mesmo empreender com o seu negócio. Aquele sonho que está no papel há muitos anos e não consegue fazer isso virar um negócio. Então vem pra cá que eu vou te ajudar como fazer isso. hoje no atendimento de excelência e como gerar percepção de valor no seu cliente. Primeiro, antes de a gente entender o processo, eu queria identificar com você a diferença entre valor e preço. Preço é aquilo que a gente vai pagar por um produto ou por um serviço. Valor é o valor agregado, isto é, a transformação que o meu negócio gera para aquilo que o meu cliente está buscando, certo? Então anota aí essas duas principais diferenças. quando a gente fala em um custo total para o cliente antes de eu vender o meu produto ou o meu serviço, a gente precisa ter quatro pilares de identificação que vai envolver esse custo. O custo psíquico, que é ele estar atento, ele gostar, ele querer do meu negócio. O custo de energia física que o meu cliente vai ter que ter até se deslocar, até mesmo um deslocamento até o meu negócio. ou uma energia mesmo física de pegar o celular, pegar o WhatsApp e ligar aí para o meu atendimento. Então isso tudo é o custo físico do meu cliente versus o meu negócio. Custo de tempo, hoje quem quer comprar algo, ele quer algo imediato. Poucas pessoas têm a paciência ou o equilíbrio mental de esperar algo. A gente tem algumas plataformas de venda online que garantem o recebimento do produto em até sete dias da entrega do local que o cliente comprou algo. O que essas empresas estão fazendo? Elas estão pedindo um tempo maior que em torno de sete dias, quinze, de acordo com o deslocamento, porém, sempre a entrega antes. Isso gera experiência e um bom feedback aí do cliente. Então pensa nisso. Custo monetário. Então qual é o custo que o meu cliente vai ter por determinada compra com o meu negócio? Então isso tudo gera um custo na visão psíquica do meu cliente, tá? Então pra gente entender um pouquinho sobre o valor total para o cliente. Ele vai ver, primeiro, o valor total que vai agregar isso pra vida dele, a transformação. Todo cliente, eu sou um consumidor, sou um cliente ou você também é um cliente, é um consumidor em algo, certo? Toda vez que a gente vai comprar algo, a gente, além de pensar no preço, a gente vai pensar aquilo resolve a demanda ou o desejo ou a dor que eu preciso resolver? Então isso é o valor agregado, é a transformação. E quando eu falo então depois em preço, é sim realmente se está no preço do mercado, se o preço está de acordo com a diferenciação. Eu falo muito nas minhas mentorias que você não precisa cobrar um preço de mercado. Se você tem um diferencial incrível e único nos seus serviços, está bem? Depois a gente vai ter o custo disso tudo, que tem que ser o mínimo, então cobrado em cima para você não ter prejuízos, está bem? Em cima de um produto ou serviço. como aplicar isso tudo dentro do seu negócio, de uma forma bem objetiva e clara é o pré-durante e pós-atendimentos sempre a ser sensacionais, também, materiais que descompliquem a cabeça do cliente, atender no horário certo, se você agendou ou se você marcou algo, entregar os combinados no prazo, faz um bom sentido, surpreender o cliente com um material novo, uma dica, uma orientação, um voucher, um brinde, um kit, então viu quanta coisa legal? Falar, fiz especialmente para você tal coisa, então a pessoa, o cliente, se sinta especial, você vai estar agregando valor com ele, ressaltar os diferenciais do seu atendimento, do seu negócio, em prol daquilo que o cliente busca, novidades de marketing, divulgar sempre com seus clientes em primeira mão, é muito bom isso, e claro, você fazendo eventos, encontros, cafés, networks que envolvem a sua clientela, para entre eles estarem se conhecendo, isto é, uma comunidade, traz bastante resultados disso também, e falando em comunidade, é muito bom você ter uma comunidade na página do Facebook, e lá, onde você pode postar conteúdos mais especiais para eles, onde eles mesmos vão interagir com uma formalidade, é bem diferente do que eu fazer um grupo do WhatsApp, tudo bem? Eu espero que esse conteúdo faça sentido para você, anote tudo com muito detalhe, com muita calma, porque faz diferença para o seu negócio, a cautela, entenda a diferença entre valor, preço e custo, que isso vai trazer um bom diferencial para o seu negócio, e claro, faturamento e lucro, tá bom? Sou mentora de negócios, siga-nos nas redes sociais, mentores, dentidão, entre em contato conosco, vai ser um prazer estar te ajudando. Um forte abraço, até logo, tchau, tchau. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A EcoSat fabrica colchões com qualidade e tecnologia, previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado, fone 469-9936-8182 ou 99941-0072. Tudo bem para você? Meu nome é Williams Costa e hoje eu trago uma reflexão muito importante para a tua vida. Todos nós, quando despertamos e acordamos pela manhã, nós saímos de casa geralmente afoitos, cansados, preocupados, e despreparados. E daí a gente vai trabalhar, volta para casa na hora do meio-dia, não sente o gosto do alimento ou se vai no restaurante não abençoa aquele alimento nem agradece por aquele alimento e as pessoas depois voltam para o trabalho geralmente estressadas, despreparadas, sem brilho no olho, voltam para casa no final do dia, chegam em casa não conseguem enxergar a esposa, não conseguem enxergar o filho, o marido, não conseguem enxergar o pai e a mãe, as pessoas geralmente vão para o WhatsApp, Facebook, Instagram, redes sociais e vão tentar enxergar a vida do outro como uma vida perfeita e esquecem da sua vida. Qual que é o exercício que eu dou para você? A partir de hoje, você despertando a tua manhã, acordando, antes de pôr o pé fora da cama, feche os olhos e imagine como que você gostaria de abençoar o mundo através da tua palavra, do teu pensamento, da tua atitude, do teu trabalho. A partir do momento que você fechou os olhos e daí coloca um filme de como você vai se comportar no café da manhã com a tua família, como que você vai se comportar com as pessoas no teu ambiente de trabalho, dando o teu melhor. A partir do momento que você volta para casa almoçar ou mesmo tem essa opção de almoçar no restaurante, observe as cores do alimento, agradeça a mãe natureza, perceba que aquele alimento está disponível porque os teus clientes ou de repente os clientes da empresa que você trabalha geraram essa oportunidade através do teu trabalho e você recebeu o teu salário. Se você é empresário você sabe do que eu estou falando. A partir do momento que você volta a trabalhar à tarde você está mais otimista e mais feliz porque você sabe de fato o que você quer para a tua vida naquele mês, naquele ano, nos próximos anos. Você vem caminhando dia a dia dando o teu melhor por isso que você tem essa clareza de coração puro e em paz. E quando chegar de noite em casa desliga a TV desliga o celular e faça que nem os nonos antigamente. Ao pé de um fogão a lenha o nono e a nona olhavam nos olhos e conversavam sobre projetos sobre a família sobre os filhos imagine esse fogão a lenha a chaleira pingando aquele barulhinho na chapa e as pessoas sentindo o aroma de uma sopa quente no inverno. A gente não faz mais isso. Qual que é o desafio hoje do ser humano? Prestar atenção mais nele e no ser humano. Esquecer o celular esquecer a TV as redes sociais porque isso não está trazendo benefícios para as pessoas. Nós temos que ter a rede social como um instrumento para o bem e não de destruição da família. Pense nisso e seja feliz. Meu nome é Marcelo Nunes estou à frente dessa equipe ágil como diretor consultor e é com muita alegria que nós apresentamos ao Sidoeste do Paraná essa equipe de empresários que tem o intuito de contribuir um com o outro trazer novos negócios novas possibilidades novas parcerias. Então se para você faz sentido estar próximo estar junto de pessoas que tem o mesmo foco gerar negócios um para o outro nós te convidamos a fazer parte dessa equipe Ágile Sudoeste venha fazer parte dessa família você também. A gente cresce com você pra tudo melhor ficar o seu trabalho é parecer uma fachada luminosa pra brilhar galos galos luminosos galos 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 luminosos galos a qualidade que não passa galos a qualidade que mata galos 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 galos